Olha, e ontem uma operação conjunta entre Arrocan, Canil e também a viatura da grande Santa Luzia, que faz o patrulhamento comunitário aqui desta região, acabou tendo êxito em uma ocorrência. A polícia recebeu informações privilegiadas que um local aqui, uma casa aqui, estaria escondendo aí produtos de furto e realizando tráfico de drogas. A polícia, ao chegar no local, acabou capturando o Luiz Fernando Pandolfi, ele é o vulgo Morrango, aqui na região. Junto com o Morrango, teve também a apreensão de cocaína, também maconha e a recuperação de um veículo Toyota Fielder e também aparelhos eletrônicos, todos produtos de furto aqui da região. A operação, como eu falei, se deu através de informação privilegiada que a polícia teve aqui no local. Bom, a polícia então concentrou as viaturas aqui na Avenida Catarinense, aqui na Vila Manaus, ao chegar aí até o local, onde nesse local a polícia acabou prendendo dois masculinos e uma feminina. Durante a operação então, um masculino que estava foragido do presídio Santo Augusto foi recapturado. O nome dele é esse que você vê, o Luiz Fernando Pandolfi, mais conhecido como Morrango. Trinta e duas petecas de cocaína, três porções de maconha, dois televisores e um roteador. Esses produtos de furto, além de um veículo Fielder com placas final 5655, que estava com registro de furto. Belo trabalho, uma sincronia da Polícia Militar, Rocam, Canil e também a viatura da Grande Santa Luzia tiveram êxito na apreensão de drogas e também na recaptura de mais um foragido.